Fala galera, só um recadinho antes do vídeo começar aí Eu vou estar postando aí o vídeo da fusão da Estreite Que já até acabou, tive uns problemas aqui que eu não consegui postar o vídeo a tempo E peço desculpa aí, agora Os vídeos aí vão voltar com a programação normal Valeu, tamo junto, um abraço e ficou um vídeo Fala galera, negão aqui na área, o seu negão Sabe como dizem? Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas Tamo aí com mais uma fusão aí da Estreite E o que que acontece? Semana passada eu fiz a abertura Só que o vídeo corrompeu, então eu não tive como postar no canal Mas dessa vez aí eu vou tomar cuidado aí pra não fazer a lenha que eu fiz Pra postar esse vídeo pra vocês aí Então aqui ó, eu tô com 85 partes dela Eu vou pegar mais fragmento Pra conseguir terminar aqui Pegar as partes dessa molde aqui E vamos lá galera Não sei muito, enrolação E semana passada eu não tirei lendário Porque eu tirei épico Fiz a perseguição de campeão ali na risca ali Porque os anciões que eu tinha Eu abri 80 anciões Por incrível que pareça A abertura bosta Veio os quatro épicos Só O resto tudo raro Abri três sagrados pra ver se Salvava ali Não salvou Abri meus vozes de tudo Pra terminar ali Consegui ele ainda Tirei um épico no vozes que me ajudou Então vamos lá Tamo aí com Aí eu vou abrir os fragmentos vazio também Tamo do 2x Tem esse maluco careca Que parece o Guidos da Deep Web aí Então Vamos correr atrás aí Eu acho que eu vou tirar ele Ou Sei lá Um dupe ruim É verdade Lendário hoje sai Se ele sai eu vou dar um grito Então vamos lá Vamos começar aqui Com os fragmentos vazio aqui Que São sete raro garantido O que vier a mais é lucro Vambora Vamos começar Primeiro raro Ah eu tava vendo aí uma estratégia aí O arranhador Eu não sabia o patrão Queová Só tô no grupo lá Quem sabe eu tiro um aqui pra Um raro Um campeão raro Pra usar aí no Esse cara velho aí Vamos lá Tá bom Tá bom Agora pode começar a mandar os épocos lendários Tá bom É claro Tá ótimo Vai que travadinha safada cara Veterano O que é veterano Vai me encerrando Mugido O pior é top Que um campeão raro Caramba Um sete raro não Falei brincando Tá aí Sete raro Seis food E um que vai ficar Esperando a sua vez Na fila do SUS Então vamos lá Cara eu só estou usando Essa mulher que me fia errando Não tirei nada de bom Vamos ver agora aqui É É Já abri nove Com esses Sem lendários Vamos lá O 10 Pregimentos Essa mulher vem sorrindo Me foder Cara Tá louco Olha lá Meus food Eu não preciso De vocês mais não Rapaz Agora achei que vinha Um Um legozinho Gorgorabi Top É uma Eu já ouvi falar Que ele É uma árbitra Épica Mas A árbitra É a árbitra Como é que ele tem A habilidade A mesma função Olha A mina Ela não tinha Um pior novo Aí Dos bárbaros O pior novo Do bárbaro Que eu quero É O que 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 Caramba Mais uma Abertura Sem Lendário Tá difícil Minha vida Eita Vamos lá Vou abrir Mais quatro Só E nós Quebra Opa Marte Tá aí Que tesão Mano Ah Meu Deus Do céu Cara Tá aí Ó Quanto Quanto Ataque Lendário Diminui defesa Na Aon Até Inretário É boa Cara Eu tava pensando Nela Hoje Eu não Comentei Agora Mas tava pensando Nela Hoje Olha Olha aí Caramba Pelo Menos Não Duque Filha Da Puta Calma Aí Calabreso Tá aí Ó Contra Ataque Lendário Ah Esse ano É o ano Do Contra Ataque Já Já Vou Filha Tá Na Contra Até Completei Vou Pegar Aqui Hum Cara Um Vivo Zinho É Que Ia Ser Bom Especi Aqui Os Ontas Completadas Usão Completada Tá Aí Ó Tem Parte Aí Da Cavaluda Vamos ver Que É Vamos Lá Será Que Vem Outro Lendário Em 3 Duvida Pelo Eu só vou Farmando Minha Misericórdia Vamo Lá Não Romero Vai Virar Food Tá Lá Ah Vai Pra Puta Que Pariu Nem Tudo São Flores Puta Merda Vé Tá Louco Que Isso Vé Um Peão Ruim Da P*** Problema Que Ele Não É Só Rui Não Ele Não É Só Rui Se Fosse Rui Tava Bom Tô Vendo Que É Dupe Falei Que Atirar Um Dupe Merda Eu Tô Brabo Eu Crente Que Era Esse Lendar Que Tá Na Horde Sagrada Aí É Acho Que Eu Comemorei Antes Da Hora É Verdade Pelo Menos Peguei O O Fran De Um Levo Que Merda Cara Eu Só Ver O Negócio Aqui Quantos Livros Eu Tenho Oito Livros Sagrados É Tá Aí Galera O Vídeo Aí Eles Vê Que Quem Rui Primeiro Toma Fia Entendeu Crente Que Foi Porra Tirei A Marte Vou tirar Outro Bão Aqui Em Três Vem Dois Mas Veio Aquela Picardida Poxa O que Você Tá Fazendo Tô Cobrindo A Madeira Ela Vale A Pena Agora Isso Aqui Puta Merda Cara Vem Cabe Esse Boneco Que Prestou Foi Lá Quanto Sandy Ivo Lá Tava Bugado Lá Se não Me Engano Acho No dia Do Lançamento Dele Porra Tá Desanimado Foi No dia Do Lançamento Dele Lá Que Ele Tava Bugado Lá Ele Matava Sandy Ivo Lá Com Uma Habilidade Acho Que Morria Um Troço Assim Eu Cheguei Fazer Duas Fases Claro Foi Corrigir O Jogo Não Que Tá Fazendo É Isso Aí Vai Ter Aprimoramento Ainda Aqui Ó Eu Vou Pegar As Outras Partes Dela Igual Eu Falei Pra Pela Vou Pegar Outra Lendária Lá Que Eu Nem Sei Cara Eu Tô Convocando Na Parte Dessa Mulher Ó É Ela Também Puta Merda Que Ele Tirou O Bonecão Ali Nem Sei Se Ele É Bom Não Sabe De Nada Inocente Mas Ele Gostei Da Da Skin Dele Ali Fica Assim Tem Três Lendário Aí Pra Puxar Aí Não Possível CVC Mas Vou Falar Uma Coisa Que No Víde CVC Lá Falei Não Era Para No Calabouço Aqui Olha Não Não Marcar Que Eu Sou Peraí Isso Aqui Porque Não Dava Ponto Novo Eu Tava Errado Da Ponto Sim Engraçado Foi Até O Anderson Que Me Falou Isso Ou Ou seja Se eu Soubesse Disso Antes Eu Tinha Ganhado No CVC Não É A Vida Então Galera Caramba Você Querendo Deitar Para Viver A Netflix Ali Tem Que Ficar Fazendo Sala Pela Rua fazer ali então galera ó fica assim e termina fusão de coração partido e até uma próxima aí o que é isso que o raid faz com a gente esse joguinho aí que a gente ama o raid Shadow Legends valeu galera peço aí vocês aí deixa o like aí comente compartilha aí se inscreva no canal e agradeço de coração aí mais uma vez aí tamo junto e valeu fui